A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é que eu estou a fazer? Vim ver a vossa vida! Oh tia, nós tínhamos um vinho de abeiro, a falar aqui com a bem-vinda, trouxe-lhe os mols e tal Ai foi, não trouxeste mais nada mole? Mais ou menos, mais ou menos. Oh tia, mas nós somos bem comportados Vais partidos, não tem vergonha na cara? Fiz-lhe em casamento... Ai foi? Vais para onde? Para o entroncamento Olha, vamos-nos a cantar agora Oh tia, quer cantar? Não, não quero. Anda lá, mas é pura cantiga que eu voltar só para te ficar mais bonita E tu vai com ele Anda lá, vai com o rafão da cabeça Caraca Que ainda caiu baixo desta merda Uma minhota tão linda Uma minhota tão linda Seu olhar é sedutor Seu olhar é sedutor Quem me der a linda flor Um dia ser teu amor Tua pele tão charmosa Tua pele tão charmosa E teu jeito de gala Não me olhes desse jeito Por ti vão me apaixonar Tem vergonha Tem vergonha, rapariga Tem vergonha, rapariga Que o som é um altrabão Anda sempre com as mulheres E com a mangueira na mão E Lê repa o homem Anda sempre com a mangueira É com as bananas É com o pincel Veste-te sempre a rigor Veste-te sempre a rigor Veste-te sempre a rigor E esse cabelo E esse cabelo grisalho E o perdia-me em teus braços Já vejo um bom agasalho Que agasalho, rapariga Que agasalho, rapariga Tu abre-me sem esses olhos Olha para aquela barriga Tu precisas dos androlhos Ah, caralho, tenho uma barriga Parece um toiro É muito dinheirinho ali investido Sapato meia de renda Sapato meia de renda Traz lindos, belo rosto Foi na meia que te conheci Naquela tarde de agosto Naquela tarde em agosto Naquela tarde em agosto Jamais posso esquecer Parecia tudo um sonho Fiquei logo a te querer Ficaste-te a fazer o cuia Ficaste-te a fazer o cuia Rapariga, tu não digas Que te fostes apaixonado E por esse boneco de filhas E ele parece mesmo o negro Anda lá com a gaita na mão E com as saias Não digas que não minhota Não digas que não minhota Contigo vivo a sonhar Desde que eu te conheci Contigo quero casar Então sonhamos os dois Então sonhamos os dois Então sonhamos os dois Andá lá no moliceiro A minhota vai casar Com seu amor de aveiro Ele só falo de amor Ele só falo de amor E até já estou enjoada Eu vou-me mas é embora Já estou toda embaralhada Põe-me a cabeça à roda Ainda fico tola Mas estou lá com o que sou eu A minhota é singela A minhota é singela O galão é sedutor Vão-se agora os dois casarem Com as bênçãos dos senhores Já vou levar nas ventas os dois Opa, tia, o que é que a tia pode? O tia está a mandar vir connosco Estou dizendo que se gostam do outro O que é que ela queres? Mas a tia tem razão Realmente tu estás com uma barriga Falando normal Eu estou farto de trabalhar Eu venho de trabalhar, querida Eu venho farto de trabalhar O que é que tu queres? Tu trabalhas muito Mas há que a língua Há de caraca Olha-me este corno aqui a firmar-me Olá, coração Bem-vindo à paixão da minha vida Eu sou de Abeiro E trago-te ovos moles E trago também as minhas flores Para conquistar o teu coração Olá, tia Hã? Está bem? Bolas Venha-te a tia outra vez, João Cara, se tu nem se queres dizer Olá boa tarde, nem nada Olá, tia, caralho Vós não te sentes vergonha na cara, caralho O que foi? Oh tia, o que é que vais estar aqui a fazer? O que é que eu estou a fazer, hein? Viver a vossa vida Nós estamos só aqui a conversar Viver a vossa vida Viver a vossa vida Viver a vossa vida Tu conversas muito O teu problema é conversar muito Eu trouxe-te lobos moles Três vezes, três vezes, três vezes, não é nada mole Ai, jovem Que ainda caiu mais desta merda Vamos lá O que é que é que vai ficar quebra? E vamos lá E tchau Uma minhota tão linda Uma minhota tão linda E o olha E o que é isso? E o que é isso? Estou indo pro estes tulos? O caralho! Porra assim!